Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no segundo dia da nossa Bambuí Vet Week, terceira opção, terceira edição. É muito prazer que eu trago hoje o meu querido professor da UFMG, professor Valentim Arabicano Geller, que foi o meu orientador de mestrado. Nós fizemos um mestrado juntos, vivendo lá durante dois anos, fora o período da graduação. Foi muito sensacional, um empreendizado que eu vou levar para o resto da minha vida. E é uma honra, um prazer de tê-lo aqui presente, compartilhar a sua experiência. Ele tem uma experiência muito grande em cirurgia de grandes animais, e pequenos, e silvestres, qualquer tipo de cirurgia. O professor Valentim sabe, mas sabe com excelência. Então, é com muito prazer e muita honra que eu conclamo aqui a presença do nosso professor Valentim. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Eu que agradeço, eu que agradeço o convite de vocês, e estou muito honrado em falar de uma coisa muito interessante, que é a cesariana, né? Já posso começar aí a falar, ou tem mais alguma? Não, não, pode começar. Então, assim, fiquei muito feliz em te rever, né? Logo, foi um dos orientados aí, como vocês gostam de dizer, né? Um dos tops que eu orientei já, né? Opa! Fico muito feliz em encontrá-lo. Fizemos um trabalho interessante, que repercute até hoje, né? Isso aqui é importante. O trabalho não pode ficar na prateleira, né? O trabalho tem que ser consultado. Então, ele é um marco aí na videocirurgia também, como os outros trabalhos que a gente teve, mas o dele foi um trabalho muito interessante. Estamos muito felizes, vendo que ele está muito bem encaminhado, torci muito pra ele entrar aí em Bambuí, né? Viu a carreira dele. E estou vendo que está caminhando a passos lábios. A gente fica feliz com isso. Quando ele me ligou, me prontifiquei imediatamente a fazer aí a palestra pra vocês. Tentar falar alguma coisa, né? Ele falou umas coisas aí, mas a gente... Sempre sabe que ex-orientado exagera um pouco, né, gente? Não sou isso que ele falou, não, tá? Mas a gente tenta. Bom, cesariana e ruminantes. Eu espero que na plateia existam várias pessoas que pretendam trabalhar no campo. E agora mesmo a gente estava conversando, nós aqui na veterinária temos um prédio novo agora, uma sala de cirurgia maravilhosa, daquelas que praticamente só falta um robô pra te levar pra operar, e aquela coisa toda, mas eu estava comentando que tem os prós e os contas, né? Tem cirurgias programadas que podem entrar e tem procedimentos cirúrgicos e você já deve estar preparado muito antes. Uma delas é a cesariana e ruminantes. Às vezes você vai estar aí rodando aí nas suas assistências, etc, e tal, e vai trombar com um caso onde você acha que vai ter que fazer somente uma manobra obstétrica pra resolver, e no final você chega a um ponto de ter que fazer uma cesariana. E aí, você tem um centro cirúrgico pra isso? Você tem a oportunidade de dizer assim, não, peraí que eu vou avaliar o caso amanhã, mas não tem tempo, você tem que resolver. Então, na cesariana, vocês já viram fazer jejum pra cesariana? Não, né? E aí, a espécie animal nos dá um show de conhecimento, né? Porque é uma das coisas que eu falo na veterinária e na obstetrícia, que a atitude mais sábia que uma obstetra tem durante um trabalho do parque normal é ficar bem longe, pra não atrapalhar, né? Porque as cadelas, as vacas, as éguas sabem muito mais da hora do parque, o que fazer do que nós. Tanto é que um grande exemplo é esse. Todas as fêmeas, de uma maneira geral, um, dois dias antes do parto, reduzem a ingestão alimentar. Nós estamos assim, eu vou fazer um jejumzinho aqui, porque de repente chegar um maluco aqui, e quiser me operar, eu já faço jejum. Então, são coisas assim, muito excepcionais da cesariana, da cirurgia cesariana, que nós vamos discutir daqui a pouco aí, esse nome, e eu gostaria de trazer pra vocês. E uma das coisas iniciais é a seguinte, tenha no seu material um kit cesariana pra grandes animais, separado. A cesariana surge, e você não tem oportunidade de sair procurando fio, anestésico. Não, você tem que ter um kit separado dentro da sua casa. Durante a nossa conversa aqui, eu vou colocando pra vocês aí o que é muito importante com a cesariana. Bem, vamos historiar um pouquinho, ou historiar um pouquinho, né? Existe muita verdade e muita mentira quando você lê sobre cesariana. Que nome é esse? Está onde? Existe muita coisa nos livros, muitas histórias com H, muitas histórias com E só, papinho curado. Dizem que o imperador romano César teria nascido de uma cesariana. ou dizem que os Césares seriam filhos de grávidas mortas ou que ele mandava retirar o filho da barriga por uma incisão abdominal pra se tornar guerreiro. E aí já nasceu aí a primeira sincrasia da coisa, né? porque ele mandava somente tratar dos machos, porque eles seriam guerreiros. Isso tudo são histórias, né? Eu prefiro não chamar a cesariana de cesariana, porque você vê na história, por volta de 1500, antes do descobrimento do Brasil, Jacob, que era um criador de portas, os Alpes, ele fez uma cesariana na mulher dele. Por que que ele fez? Ele fez uma cesariana porque ele se viu frente a uma situação no inverno, lá na Suíça, com a mulher em trabalho de parto por dois, três dias, e ele se viu numa situação que não poderia ter auxílio de ninguém, e a única tentativa seria ele mesmo tentar fazer uma incisão e fazer seu filho nascer. Ele tinha uma certa experiência já no parto das porcas dele, que algumas ele abria, algumas morriam, outras não, e ele se viu numa situação tal que ou ele perdia a mulher ou ele tentava alguma coisa, e acabou fazendo a cesariana e salvando o filho e a própria mulher, segundo a história. 1500, nem periscilina a gente tinha. Talvez não tínhamos nem bactéria ainda. Brincada. Mas, na realidade, tecnicamente, cesariana é uma tomotossia. Tomo é um corte, uma incisão, e toco seria o parto. Então, você faz por intermédio de uma incisão uma tomotossia. Perfeito? Então, às vezes, eu coloco aqui, às vezes, aparece em alguns concursos o termo tomotossia, e muita gente não responde porque não sabe que tomotossia é uma cesariana. Não é o caso de vocês. Quais seriam nossos objetivos hoje? Primeiro, é avaliar a seleção de casos para cesariana. Vejam bem, a medicina veterinária não pode caminhar nesse ponto junto com a medicina humana. E hoje, por exemplo, o Brasil é o país que talvez esteja em primeiro, segundo ou terceiro lugar no índice de cesariana. Por quê? Porque uma cesariana é uma forma rápida de resolver um trabalho de paz. A gente consegue em meia hora resolver um trabalho de paz. Mas nem todos os casos são casos para cesariana. Então, eu tenho sido muito crítico nesse ponto, principalmente em pequenos animais, que nós temos que tentar identificar e somente levar casos para cesariana nos casos que são para cesariana. E não está em trabalho de parto, entra, vai para o boxe cirúrgico. Vejo casos, às vezes, de erros crassos, onde nem a maturação fetal ocorreu ainda e acabam sendo retirados os téticos diários. Você tem que planejar a intervenção, esse planejamento da intervenção, principalmente, nós temos que fazer no caso de grandes animais, onde você pode abordar, no caso dos ruminantes, com a vaca em pé, com a vaca deitada, no flanco, com a vaca em pé, no flanco, com a vaca deitada, na região paramamária. Então, assim, em ruminantes, nós não executamos cesariana sob anestesia geral. É tranquilização e anestesia local. Nós temos que ter plena consciência dos aspectos operatórios dessa cirurgia. O tipo de fio a ser utilizado, o acesso, o material, para que a gente possa minimizar complicações durante o procedimento cirúrgico e no pós-cirúrgico também. Porque, neste momento, quando você decide entrar para uma cesariana, você tem três coisas que estão na sua mão. A vida da mãe, a vida do feto e a capacidade reprodutiva, que é muito importante em ruminantes. Então, se você não minimizar complicações, você pode sair dali perdendo quase tudo. Isso não é o objetivo para quem se propõe a solucionar uma distorfia através de uma cesariana. e, quando você tem distorfia, você tem que ser hábil, não vai ser o objetivo da nossa conversa hoje, mas você deve saber corrigir posturas erróneas, como é que você faz uma atração. Às vezes, não é uma cesariana que você tem que fazer o feto está morto, você tem que fazer uma fetotomia. A própria cesariana, infelizmente, muitas das vezes, vocês no campo vão encontrar situações onde você vai ter que ponderar muito e optar por descartar. Porque as medidas tomadas antes, e no Brasil existe ainda uma coisa de todo mundo tentar alguma coisa, vamos tentar puxar com o dito, vamos tentar fazer isso, quando a fazenda você encontra muita coisa. eu costumo dizer que eu já encontrei muita coisa errada pela frente, eu já fiz palpação durante o exame obstétrico, que a gente deve sempre fazer, e eu tenho comigo algumas coisas, quando eu chego em uma fazenda, a vaca está deitada, em trabalho de par, e não se levanta, eu já começo a suspeitar que algo de errado existe. Tento colocar ela em pé de qualquer maneira para aferir se manobras obstétricas errôneas não lesaram e levaram essa vaca a uma paralisia. Então, eu tenho que ter a certeza que ela vai ter condição de se postar em pé, porque se não, você vai fazer uma cesareana e a culpa dessa vaca não levantar vai ser sua. então, é muito complicado isso. Você tem que tomar muito cuidado para entrar no caso e falar não, eu vou fazer uma cesareana. Então, é só tem o cuidado. Então, as indicações que nós temos principalmente em vacas, para que nosso assunto aqui é em minantes, é a incompatibilidade fetopélvica. então, o feto é muito maior do que a pélvica. Não passa, não tem espaço. Essa é a indicação morte. Aí, você vai ver vacas que têm fraturas de pélvica, também vai levar a essa incompatibilidade, né? E aí, você vai ver o que você vai estar tentando abordar para fazer uma cesareana. A experiência sua, anterior, com cesareana é muito importante. Existem veterinários que só trabalham vacas com cesareana na soça paralombada esquerda. Existem veterinários que só na paramamária. Então, a experiência faz com que a gente escolha o local adequado ou mesmo faça o local que a gente tem mais hábito. Então, eu recomendo para quem nunca fez é sempre fazer o primeiro caso acompanhado de alguém que tem experiência. porque é um momento que não tem jeito de falar que vai para casa estudar, não. Você tem que resolver ou você tem que chamar o veterinário para resolver. Muitas cesarianas eu já cheguei tão extenuado ao final do trabalho que eu tive de gastar tanta energia que eu não acreditava que eu tinha capacidade de fazer. E aí, o pessoal fala assim, ah, mas eu já tive que abrir muito útero dentro do abdômen de vaca porque eu não consegui tirar. Era um feto morto, eu devia ter feito uma fetotomia. Contaminou, contaminou, teve peritonite focal. Nós temos a sorte do iluminante fazer essa circunscrição do processo infeccioso. Então, isso tudo vai nos levando a pensar que quando você em cirurgia ajoelha para fazer a cirurgia, você tem que rezar também para que tudo dê certo. Porque dentro do campo, dentro da fazenda, vocês tenham certeza que vai estar você, o dono, torcendo para dar certo, e uma cerca cheia de gente falando assim, daquele jeito ali, eu já vi morrer. Não sei não, nossa, como está sangrando. Está complicado. E como que você vai saber se existe compatibilidade cetopélvica, já que é um dos principais fatores. É um trabalho feito por um oriental à minha. Aqui embaixo, vocês podem ver aí o endereço eletrônico, hdl.handle.net barra 1843 barra ssla 7usj2j. Isso é da biblioteca da escola de veterinária e a gente fez um trabalho e fez uma compilação de vários parques de uma grande fazenda leiteira. Então, nós utilizamos muito esse trabalho de Toy Hubbell. O que vocês vão poder consultar lá? O que nós chegamos à conclusão? nós fazíamos sempre uma medição da pélvica e lá vocês vão ter todos os dados, né? E quando o bezerro estava para nascer, então, todas as vacas tinham o diâmetro sacro-pubiano e o diâmetro milíaco, então, a distância na pélvica interna do sacro até o pulso e o diâmetro de cada ídolo entre os dois ídolos, então, o diâmetro vertical e o outro horizontal, nós tínhamos o conhecimento disso. Então, vaca no milíaco tal, ela tem um sacro-pubiano de tal, um milíaco de tal. Quando o bezerro estava nascendo, a gente media a circunferência do casco. Ali, naquela região entre transição entre pele, aquela banda coronária, entre pele e casco, nós tínhamos, então, aquela medida que a gente fazia com uma fita métrica dessas de costureira mesmo, né? Então, a gente colocava nessa fórmula aqui e tínhamos um escolhe. Então, a circunferência do casco menos o diâmetro sacro-pubiano mais 3,5, somado à circunferência do casco menos o diâmetro do limite mais 3,5, mais 2, vai te dar um escolhe. Esse escolhe, se estiver entre 0 a 4, existe total compatibilidade cetopeiódica. Se não houver nenhuma alteração de apresentação, se a cabeça não estiver voltada sobre o plano, se não tiver nenhum membro retido, é um parto normal, né? Se você tiver com escolhes de 4 a 5,5, você já vai precisar tracionar uma assistência manual, né? Se superar 5,5 a 6,5, assistência mecânica, que é com aqueles calcula, aqueles estacionadores mecânicos que eu não aconselho ninguém. E maior que 6,5,1 cesareano. Então, assim, é uma forma de quantificar a qualidade da informação que você tem. Qual que é a qualidade da informação? Você chega no parto, você vê lá um casco insinuado, vê outro casco insinuado, a hora que você pega no casco, assim, nessa banda coronária, o seu polegar com o indicador nem fecha, né? Nem fecha, assim, fica tão grosso que é o casco, quer dizer, esse dizer é muito pesado. E aí, não tem cabeça voltada a nada e está muito difícil de tracionar. Provavelmente, tem a incompatibilidade com a papel que você vai precisar de fazer uma cesareana. E por onde você vai fazer a cesareana? Se vocês forem pesquisar aí os livros, nós temos cesareanas que são feitas no flanco, preferencialmente flanco esquerdo, ou na região paramamária. E aí, vai depender muito do que você tem, como eu já disse anteriormente, em termos de habilidade. Você está habituado a fazer flanco? O flanco tem algumas coisas mais difíceis. você está habituado a fazer na paramamária, que é essa linha em azul aqui, Também dá para você fazer, desde que você tenha habilidade para isso. Então, uma, você vai ter que deitar a vaca, que é a paramamária. Indiferentemente de qualquer caso, você não consegue fazer uma paramamária com a vaca em estação. no flanco, você consegue fazer com a vaca em estação ou com a vaca deitada em detruto external, com o membro que você vai operar, tracionado casualmente. Dá para fazer também. Então, se você tiver uma vaca muito bravia, uma vaca só que está no pasto, etc, com dificuldade de contenção, talvez a paramamária seja ideal. Se for uma vaca de contato diário, você pode, uma vaca que tira leite em duas ou três vezes por dia, você pode fazer no tronco. Se você tiver uma instalação no tronco bom, você pode fazer até mesmo nessa vaca que é mais bravia. Então, assim, isso varia muito. Então, é por isso que existem as indicações. Você tem que estar sempre na sequência. Muito bom. aqui, eu vou mostrar para vocês uma questão de uma abertura no flanco. e um detalhe muito grande aqui nessa abertura do flanco é a abertura dos músculos em grade. Vejam que eu estou tracionando, ali é o brico abdominal interno, estou tracionando no sentido da fibra. Vejam vocês, a vaca está em pé e o pequeno sangramento que essa abertura em grade faz frente a uma abertura maior. Aqui é uma abertura de peritônio, também a gente faz uma tração, uma pequena incisão para depois ampliar. E aqui a gente vai tentar exteriorizar o músculo. A região para a mamária, diferente do flanco, ela tem essa topografia aí, para vocês verem. Então, vejam bem, aqui vocês tem o livro, isso aqui, uma novilhota que chegou na escola lá e na hora eu falei, não, peraí, eu estava com uns giz de marcação lá e mais um cordão que eu mordei no iodo, eu falei, deixa eu mostrar para vocês aqui e acabei fazendo para os alunos lá na hora e acabei tirando uma fotografia. Ela já estava deitada lá e eles estavam com dificuldade, dificuldade não, depilaram, depois eu tive que mandar eles depilarem tudo de novo porque a depilação estava muito ruim, mas eu peguei um giz amarelo e falei assim, olha, aqui vocês têm a base do úbide que o bisturi não pode interferir, não pode entrar aqui que você vai levar dentro ao úbide. Aqui vocês têm uma prega que se chama indinal ou índone plural e é formada pela inserção dos músculos, etc e tal, que é uma estrutura que você também não pode invadir. E aqui vocês têm a veia mamária. Então, você tem esse, vamos dizer, esse triângulo biológico aqui para trabalhar porque aqui embaixo dessa região você tem pé de subcutâneo, músculo reto abdominal, peritone e cavidade. Se você entrar aqui, você pega o úbide, aqui você vai seccionar a mamária e aqui você vai pegar outros músculos. Não é interessante. Então, qual que é o seu planejamento dessa abordagem cirúrgica? Se você decidiu por isso, você deve pegar a região onde você tem mais incisão possível. Então, essa aqui já bloqueia muito horizontal e bloqueia úbide e prega. Aqui você tem um bloqueio de mamária com prega também. E a melhor delas é, sem dúvida nenhuma, uma linha imaginária que liga. Isso aqui é a patela. Se você fizer uma linha da patela com um bígulo, uma paralela descendo, vocês vão ter essa maior amplitude possível de incisão. Uma nuvilhazinha dessa, eu tenho oportunidade nessa inclinação de fazer uma incisão de 40 centímetros. São dois palmos. Então, 40 centímetros você tira muito e ser o grande aí. Inclusive, na literatura, quando você tiver a certeza de dizer muito grande ou que está morto, você não tem condição de fazer uma fibromia porque a pelve tem problemas, etc e tal, você tem que fazer uma cesareana, a opção é uma paramamária. É por onde a abordagem é por onde você vai retirar o maior a possibilidade de você retirar o maior que é possível. Para vocês estudarem esse assunto ou quem já estudou, volta lá e faça um marcateço. quando for muito grande para o malarco. Quando estiver morto para o malarco. Porque quando está morto a exposição lá pelo flanco é muito difícil. Falei para vocês que eu já tive que abrir um ou dois três úteros lá dentro porque eu não conseguia expor. E aqui o útero fica mais fácil de ser expor. Se o anelore anelore de aspiração quando foi para a sua gestação de descanso como eles chamam muito habituada a ficar só em baia só comer do bom e do melhor entrou num processo de parto e exigiu uma cesareana. E aqui eu mostro aonde eu faço uma cesareana no flanco de um anelore. do ilho ao umbigo eu traço uma linha inclinada. Por que essa linha inclinada? Por que esta linha inclinada vai me favorecer a retirada a exposição do útero com mais facilidade. Então fica mais fácil eu retirar o útero com essa linha inclinada do que com uma linha vertical. calma. Então vocês vão ver nos livros alguma coisa assim é água no último é alguma coisa assim de uma linha mais perpendicular mas no nosso caso aqui tem que ser uma linha inclinada. e comparando as abordagens aqui vocês vão ter um quadro que ilustra o que pode estar acontecendo. um problema aqui que meu molde sumiu totalmente mas nós vamos tocar. Então no flanco gente quando vocês estão trabalhando no flanco vocês tem algumas vantagens você trabalha em pé a vaca está em pé então você tem uma ergonomia de trabalho boa os riscos de decência são menores a contaminação é menor quando você trabalha na paramamária com a vaca deitada você tem que trabalhar agachado a ergonomia é menor o risco de decência é maior você está próximo ao solo pode haver maior contaminação porém no flanco você vai ter que incisar três músculos grandes ali o bricobidominal interno externo transverso e peritônico você vai ter uma lesão tecidual maior você vai ter uma possibilidade mais seroma mais efisema no caso da paramamária a sua lesão tisular é menor porque você vai pegar um músculo só que é o reto abdominal uma fáscia e como eu já disse melhor acesso ao útero sendo indicada para téticos maiores perfeito bom ter se alguma consideração ter se alguma consideração quanto a anestesia em vacas em grandes animais nós temos que pensar nós temos que fazer uma sedação uma anestesia local talvez quando abrir a cavidade fazer uma infusão com lidocaína isso foi fisiológico também pode se optar por um bloqueio para a vertebral nunca uma anestesia geral nunca que eu digo porque se você tiver uma situação que você tem que fazer uma anestesia geral numa vaca você vai precisar de muita equipe envolvida então assim existe algum caso existe eu mesmo já fiz algum mas é a exceção da exceção que a preparação cirúrgica é muito intensa então por exemplo aqui vocês veem um grande centro cirúrgico um grande centro de pesquisa nos Estados Unidos eles estão fazendo uma cesareana babaca em pé no plano então olha aí aqui toda voltada não estão trabalhando com anestesia geral e quando a gente está no trabalho aqui isso aqui é um caso que aconteceu na escola de veterinária para variar cesareana ela ocorre sexta-feira quatro horas da tarde carnaval natal de janeiro então os alunos ficam muito bravos eu dou aula de obstetriz e falam professor nós não vamos ter cesareana fazer cesareana quarta ou sexta-feira de manhã não tem cesareana com hora marcada não só nos hospitais humanos que tem aqui não tem não de vez em quando a gente consegue uma ou outra vaca que a gente induz o parque e coloca numa aula mas é difícil então essa aqui foi uma vaca da sexta-feira à tarde todo mundo achou que ela já tinha parido se vocês observarem nessa foto de baixo aqui ela está já com um cordão com uma placenta prévia mas no final acabou que eu tive que colocar no tronco e fazer uma cesareana na vaca e ela tinha uma questão muito interessante ela tinha uma ruptura que agora vocês vão poder ver aqui ela tinha uma ruptura uterina que talvez tenha sido a causadora da atonia uterina para que ela não conseguisse parir então aqui vocês vejam o tamanhozinho do útero como os verdes então sexta-feira vocês veem a sutura e a ruptura aqui essa vaca tinha além de tudo uma torção uterina também que a gente teve que trabalhar mas depois de suturado fechado a cavidade foi outro ponto que vocês vão ser muito chamados são algumas afecções e cesareana tem pequenos fulminantes ovelhas cabras e o que eu sempre indico vocês já vão ver aqui uma cabra depilada no flanco no flanco direito a professora ela está fazendo uma tração para mim num caso de hidrolantoide uma dota então a gente tem muito quando a biotecnologia entra no campo o aumento de hidrolantoide aumentou muito hidrolantoide não é hidrolantoide então a gente sempre faz a cesareana no flanco com o animal em decurso lateral aqui é uma outra cesareana que eu estou fazendo essa está sendo no flanco esquerdo então a gente faz a abertura e conduz bem essas cesareanas também no flanco sem ter que trabalhar com o animal em pé não há como você fazer uma cesareana com o animal em pé um pequeno fulminante em pé no flanco fica muito desconfortável você põe e faz de uma maneira tranquilo então aqui está sendo aberto foi um outro caso de hidrolantoide nós tivemos também na mesma raça então nós tivemos aqui a retirada quando existe o hidrolantoide a gente retira o líquido com uma certa parcimônia com uma certa tranquilidade com uma certa calma porque senão você pode descontrinir muito rápido e levar um choque normal a gente pescura o anexo atinge o saco do antoide e vai esvaziando devagar aqui a gente faz a retirada vocês vejam aqui a patinha do petinho da dorta ele é branquinho mas está todo amarelado isso é mecônio isso é indicativo quando você tiver operando alguma raça de pelagem branca na hora da cesariana começar a nascer assim com essa cor amarelada você está diante de um grande indício de um feto pós-maturo então esse feto pós-maturo indica que há sofrimento você vai precisar se fosse um bebê humano ele ia para a CPI direto então você vai precisar de assistência ventilatória etc e tal aqui ele recém-nascido todo amareladinho e ele depois de alguns dias não tomou banho não isso foi a mãe mesmo que a própria o próprio tempo de maravalho de cama foi limpando ele ficou branquinho então assim exigiu um certo cuidado nasceu com a pintura de pendão etc mas depois foi e aqui um exemplo de tanto de líquido alantoidiano que a gente tirou vocês estão vendo aí um balde quase 9 litros para uma ovelha é muito vocês pensarem uma vaca tem 12 litros de líquido alantoidiano essa ovelhinha estava claro que perdeu nos panos não conseguia marcar 9 litros então estava com uma grande quantidade de líquido vocês vão ter que fazer dessa forma como é que você faz a exposição a incisão e para retirar depois que você expôs o útero você deve fazer uma incisão sobre um membro ou a cabeça nunca fazendo um útero totalmente solto sem o apoio interno de um membro ou alguma coisa tanto para tracionar como para incisar então você tem que sempre ter esse apoio porque senão você pode romper esse tipo e realizar e realizar uma incisão de tamanho suficiente para que possa passar o produto dos erros sem trazer transtornos de anfractosidade estruturas do interno então aqui vocês vão ver eu estou pegando aqui só estou membro de um verbo estacionando escapou porque tem líquido na cavidade olha eu estou pegando um metacarto e achei que a minha incisão foi insuficiente então vamos criar para tentar realmente trabalhar com a exposição aqui tem uma pinça que você deve ter no seu material que chama pinça de glock que é uma pinça que sustenta o útero sem glacerar se você colocar fio no útero para alguém segurar vai rasgar com certeza então você tem essas pinças especiais que são pinças de glock G-L-O-C-K são umas pinças que tem uma área muito grande acho que ela aparece em outra oportunidade e que fazem com que você possa sustentar esse útero fora da cavidade estando fora da cavidade você faz a incisão sobre o útero e alinha cabeça membros etc e tal coloca correntes obstétricas obstétricas passa essas correntes para os auxiliares pede para tracionar com parcimônia e retira faz o desligamento do cordão musical e inicia os cuidados com o neonato isso tudo é feito por equipes ou mesmo trabalhadores da fazenda que estão te auxiliando então eu tenho o hábito apesar de alguns autores já contradizerem de pendurar o feto suspender pelos membros posteriores para que a gravidade ajude a tirar resquícios de líquido amniótico que estão nas vias aéreas isso é normal eles que mantêm a patência da via aérea então ele estava respirando via umbigo via placenta e agora ele vai ter que passar para a respiração pulmonar e existe líquido no pulmão então eu faço essa manobra eu suspendo no máximo por um minuto o pessoal condena muito porque tem gente que deixa pendurado na cerca é meia hora aí não há sério do que aguente tanta pressão sanguínea mas um minuto com movimentos natatórios você consegue fazer uma extorsão desse líquido amniótico que está no pulmão e aí você coloca em decúbico lateral vai enxugando com panos nunca coloque a mão na boca desse mortero porque ele ainda não tomou o seu colosso ele não tem imunidade então guarda essa mão zona suja sua cheia de bactérias para outras coisas né deixa ele tomar um colosso primeiro então tem gente que já vai botando a mão principalmente os trabalhadores puxa quer puxar a língua não esse é um animal que não tem imunidade não seja a via de contaminação tá vamos lá então já incisamos o útero tem um casco aqui já alinhei muito bem cadê o outro cadê o outro às vezes não tem o outro às vezes tem mais do que um né no caso de gêmeos etc e tal tudo aqui eu posso trabalhar não estão vendo a orelha aqui e o focinho virado pra dentro se eu puxar aqui vai dar uma fracturidade vai dar uma ruptura uterina então eu aproveito para alinhar a cabeça olha aí ele sorridente piscando pra nós muito bem vá aqui em pé um gramado lá da escola de veterinária segura o útero pra ajudar a pinça de glock falo pra puxar devagarzinho pra gente desligar o cordão umbilical bem tranquilo né então você vai tracionando vai guardando os anexos porque nós não vamos retirar essa placenta totalmente e retira-se o feto pra que a gente possa fazer a sutura qualquer me desculpem a gente tem uma cachorrinha aqui que tá fazendo companhia que tá querendo participar qual que é a sutura para uma cesareana o útero ele está no seu estado normal não existem muitas particularidades de sutura para uma cesareana você vai usar alguma alguma coisa no útero pode ser usado a citocina pra ajudar a evolução metiorgonovina no caso mais as cadelas as vacas não não participam muito dessa medicação não você tem que fazer um fechamento de paredes abdominal mas quais são as particularidades de sutura para uma cesareana bom pessoal um útero normal aquele útero que você palpa lá numa vaca ela fazia ele pesa aproximadamente 600 gramas 800 gramas um útero pós-retirada do feto o útero gravídico masa os anexos petais ele pesa por volta de 12 14 e ele num prazo de aproximadamente 35 dias ele vai retornar ele vai fazer uma regressão desses 12 14 para aqueles 800 gramas então isso vai influenciar muito na tua sutura uma outra coisa é que você não deve fazer uma sutura com profundidade que atinja mucosa porque você pode aprender a placenta e causar uma retenção de placenta diatogênica uma retenção de placenta cirúrgica então todas as padrões de estrutura que você utiliza são padrões de estrutura sérum muscular ok eu particularmente utilizo muito um padrão de estrutura da escola de Utrecht esse padrão de estrutura da escola de Utrecht ele é executado com fio de catiu número 4 ou 5 cromado vocês podem até falar nosso fio antigo né mas esse depois eu vou explicar para vocês que é o bom olha a pinça de Glock aqui embaixo ela vai ser retirada vocês vão ver que ela vai deixar a marca no nível tipo uma sapata de muita pressão olha aí tá vendo fica a marca mas no acerto então essa estrutura de Utrecht são pegadas seromusculares oblíquas com fio calibroso né e com uma tensão muito grande aqui está mostrando o esquema aqui da Utrecht em primeiro lugar você faz um nó escondido um dos segredos dela é esse é um padrão com pegadas oblíquas né ó aqui ó vocês viram que ele passa a agulha para cima depois para baixo para dar o nó quando ele dá o nó esse nó fica escondido né então não fica ponta de fio para evitar peritoneo palietal então o risco de aderência se diminui muito a esse trabalho dessa escola da Holanda foi atribuído um aumento de fertilidade de 75% para 92% em vacas operadas e o uso do fio cativu cromar também porque o fio cativu grosso em uma uma outra apresentação uma cirurgia mais nova até me questionou professor existem tantos fios mais novos existem são excelentes né poliplactina crio muito bons só que eles são difíceis de serem encontrados em calibres adequados calibres mais grossos então se você pegar um vicrio no meu zero ou um que são os mais comuns para esse tipo de tecido o útero gestante mesmo ele é um tanto quanto friável ele rasga o tecido porque a tensão que você tem que aplicar vocês vão ver mais à frente na cintura é muito grande volta a dizer nós vamos sair de 14 quilos para 800 gramas em 35 dias então você tem que fazer uma cintura muito bem ajustada senão ela fica frouxa então esses são os motivos que a gente usa o fio de catílio cromado grosso que ainda é encontrado e funciona muito bem tá bom em detrimento dos outros porque os outros não são encontrados em calibres maior outro dia que surgiu um fio com calibre maior e outra coisa a preço só acessível não é toda vaca que você vai operar que é uma rainha das pistas tem muita vaca de produção média e você tem que fazer um trabalho adequado você não vai colocar também fio de algodão para fazer isso então nessa estrutura de fresh a gente vai fazendo essas pegadas oblíquas profundidade cero muscular e fechamos com uma boa atenção se alguém tiver alguma curiosidade essas fotos são retiradas do livro de técnico operatório em grandes animais do Tânio e Macaray Lá tem tudo explicadinho inclusive os resultados dos trabalhos então aqui acho que vocês vão poder ver que a gente vai fazendo essas pegadas obrigadas e acionamos muito olha aí porque isso vai evoluir muito então os segredos de evitar essa aderência espiritonítica vazamento né líquido uterino que às vezes tem uma infecção né então você vai fazendo essas pegadas cero musculares aí vai tracionando bem tudo bem no trabalho no trabalho eles fazem uma camada só eu faço duas né por garantir e aqui tem um esquema mostrando o nó terminal onde você faz uma alça no mesmo objetivo de esconder o nó para não ficar ponta aparente né você faz uma alça e deixa uma laçada essa laçada aqui você deixa para que você possa terminar o nó você pega a laçada dá uma outra passada aqui e a hora que você executar o teu nó ele vai ficar sepultado é muito importante que não fique ponta de fio especificamente fio assim mais calibrosos né eles são extremamente britâneos então fica o peritônio parietal e visceral roçando provavelmente vai dar uma grande aderência e aderência é uma das consequências de grande infertilidade em vacas operadas a primeira a primeira questão é você para não ter aderência você fazer essa incisão em partes longe de parte nobre parte nobre que eu chamo no acesareano é tubuterina e ovário então longe de ovário e esconder ponta de fio fazer uma técnica cirúrgica adequada uma boa limpeza e nós habitualmente fazemos uma limpeza limpamos e lavamos com soro fisiológico e nesse soro fisiológico a gente coloca corticoide que deposita sobre a ferida ah professor vai atrasar a cicatrização é vamos dizer assim que são tanto quanto teórico realmente existe mas no caso desse aqui vai evitar um pouco de aderência tá bom depois das perguntas a gente pode discutir alguma coisa eu vou deixando umas pegadinhas para vocês para ver se a gente briga um pouco tudo bem você acabou de fazer a cesareana lavou passou o pau da solução fisiológica um pouco de corticórdia lavou exceto e tal agora você tem que fechar essa parede essa parede ela tem que ser fechada de uma forma bem consistente porque essa vaca pode deitar pode não vai ficar não é igual o ser humano que você põe na cama e faz não mexe não que arrebenta os pontos ela se alguém mexer com o bezerro dela ela não vai se importar com incisão com nada e vai complicar a guerra então nós temos que fazer novamente uma estrutura bastante consistente bastante firme muito bem essa equipadão de estrutura para o instituto da escola da Alemanha tem duas escolas duas linhas a linha americana e a linha alemã essa da linha alemã eu pratico e acho a melhor porque até hoje não tive de essência o que que ela então o que que a gente faz em primeiro lugar quando você faz uma incisão no flanco você incide pele depois vem o músculo oblico abdominal externo depois o músculo oblico abdominal interno depois o músculo transversal do abdômen depois o peritônio nós temos que fazer o fechamento e a primeira linha de estrutura é uma linha de estrutura divertida é um ponto nu contínuo pegando somente peritônio e músculo transversal vocês vão ver aqui ponto inicial e aí começamos a executar o colchoelio né que é o estruturinho contínuo olha músculo transverso peritônio peritônio músculo transverso de um lado músculo transverso peritônio peritônio transverso peritônio peritônio transverso olha lá o peritônio querendo se esconder a gente vai buscar ele lá transverso peritônio peritônio transverso e assim fechamos a primeira linha de estrutura para na sequência a gente fechar os outros músculos antes de fechar os outros músculos nós fazemos sob aquela linha de estrutura um reforço com uma síntese contínua depois a gente executa uma redução do espaço morto com pontos fio absorvível com um sultã aqui você pode usar um crivo qualquer outro fio que você tem aí não tem problema porque aqui o cabelo não importa o importante é que você pegue a estrutura anterior a crista da estrutura anterior para reduzir o espaço morto isso é muito importante então assim depois disso você fecha totalmente aí a parede com fechamento da pele e tudo bem deserro tranquilinho mamando está tudo certo mas e quando falta planejamento alguma das coisas que nós dissemos lá atrás não correm direito primeira indicação do caso às vezes eu disse para vocês que às vezes a gente tem que descartar lá eu me lembro muito bem desse caso eu fiz por sorte por azar eu não estava em Belo Horizonte eu estava em Brasília por um certo tempo eu fiz um auxílio lá ao pessoal de Brasília nas aulas de discurso eu estava dando curso lá e aí o pessoal de BH me ligou era uma segunda-feira tinha chego uma vaca a vaca tinha parido um feto um deserro na sexta-feira passou o fim de semana não estava muito bem foi encaminhada para a escola e quando eles examinaram tinha outro feto quer dizer 24h48 quase 72 horas de outro feto morto é isso e aí professor o que vamos fazer você acha que tem que fazer uma cesárea eu acho não ou você retira via vaginal não dá a vaca está toda contraída e tal como é que está a vaca está meio toxênica muito difícil eu falar que eu estou longe mas eu não faria essa variante essa vaca provavelmente vai ter que eu estar nada não eu estar nada e aí eu sei que está aí mas não faça cesareano esse útero é um útero que não vai sair você não está conseguindo mexer está com cheiro muito olha lá pensa bem deixa fizeram cesareano essa cabeça macerada do governo isso é um risco não só para a vaca para você também que está alterando paramentados panos tudo estéreo para mexer com a contaminação mas que às vezes me uma incongruência olha o estado do misericórdia está todo macerado tive até depois que eu vi as fotos falei assim olha isso não era de cedo isso era de quarta ou quinta-feira processo de autólise tentuadíssimo ainda bem a gente às vezes vê na televisão os pratos o pessoal pago assim que a gente eles falam assim que pena que vocês não estão sentindo o cheiro aqui eu falo assim que sorte que vocês não estão sentindo o cheiro olha só consegui o que adianta você colocar pano olha o tanto de pelo o útero não foi passível de esterilização teve que abrir o útero dentro e aqui sim às vezes a gente abre um útero dentro da cavidade abdominal mas um útero que ainda tem uma certa viabilidade e não contamina tanto aqui contaminou tudo quer dizer no final foi tudo descartado e os cirurgiões ainda mesmo no afã de tentar fazer alguma coisa acabaram incorrendo num grande risco até para a sua própria saúde e quando tudo é bem planejado está aí a vaquinha nossa lá dizer rir em pé estruturadinho reconhecimento materno fetal tranquilo ergonomia de trabalho acabando de fazer uns pontos nem peia você põe numa vaquinha dessa né trabalha tranquilo aí satisfação garantida né grande pessoal espero que eu tenha mandado alguma coisa que foi de interesse de vocês tá eu gostaria imensamente de me colocar à disposição de todos aí que tem alguma dúvida nessa área que eu possa ajudar é espero que em breve a gente possa estar fazendo esse tipo de palestra né aí em Bambuí se o Glauco me convidar mais uma vez né ou agora eu já estou aqui com contatos de outras pessoas em Bambuí se ele não me convidar eu vou pedir para as outras pessoas me convidar e aí nós vamos aí pessoalmente eu já estive em Bambuí com muitas apiques aí quando o Instituto Federal ainda era pequeno hoje deve estar uma coisa muito bonita gostaria até de parabenizá-los pelo trabalho que eu tenho acompanhado bom nesse momento eu deixo aqui uma pradaria de uma de um piquete maternidade todas esperando a parte desejo que elas tenham um bom parque que a Nossa Senhora Adora do Parque as ajude muito e se não ajudarem espero que nós tenhamos aí bons profissionais para ajudá-las e manterem a sua missão de médicos veterinários bons médicos veterinários né muito obrigado Tim o que eu tenho que falar no final é o seguinte a satisfação com certeza foi garantida de todos nós que estamos aqui assistindo aí essa palestra fantástica como sempre sua aula é assim né Tim sempre foi assim uma aula espetacular demonstrando conhecimento do mundo inteiro isso aí é sempre fantástico Tim nós temos várias perguntas aqui o pessoal bombou nas perguntas aqui vai lá Eduardo manda um vamos aí para nós boa tarde o primeiro questionamento é da Amanda Fonseca ela disse que não compreendeu bem os conceitos de DSP e DBI Amanda coisa boa porque foi isso mesmo que eu queria plantar na sua cabeça você ficar com dúvida no conceito de diâmetro sacropuliano e diâmetro bilíaco não é isso você conseguiu copiar aquele link Amanda você conseguiu não deixe de ler aquele trabalho mas eu vou te responder o diâmetro sacropuliano você pensa numa pélvica é é um diâmetro vertical você pensa numa vaca em pé dentro da pélvica tem a pélvica formada pelo sacro que é o teto né o pubis que é o assoalho então é um diâmetro uma distância que une uma linha que une o sacro ao pubis lateralmente na pélvica nós temos dois íbios então tem um diâmetro horizontal que é o bilíaco de um íbio ao outro né e por ali né no sacropuliano e no bilíaco vai passar o biseto então quando você tem essas medidas e você faz uma pélvimetria existem instrumentos que você insere e medem faz essas medidas entendeu e aí você joga naquela forma tá então dentro do trabalho da da dissertação dessa orientada que eu te passei o link você vai ter todas as explicações mais detalhadas mas existe uma correlação entre o tamanho de pélvica e o tamanho do bezerro do tamanho do bezerro ele é verificado pela circunferência do casco não sei se eu respondi bota a Amanda aí pra falar pra gente depois ela responde aqui se ela se ela se sentiu atendida Tim próxima aí Eduardo a professora Ariane ela perguntou você tem observado casos de hidrolantoide associados a gestação de embriões de FIV sim professora após aí a disseminação da FIV e principalmente do clone quando nós tínhamos aqui uma empresa que fazia clone aqui o índice de hidrolantoide era enorme enorme hoje você tem um rebanho de disseminação artificial aí abaixo de 4% de hidrolantoide na FIV você tem acima de 12% e no clone acima de 1% tá isso é uma realidade eu tenho atendido assim agora nesses últimos anos muito mais casos de hidrolantoide pequeno e também em pequenos ruminantes hidrolantoide em em carneiras muito muito elevado também em comparação logicamente ao baixo que tínhamos anteriormente A Nádia Ribeiro ela quer saber a respeito dessas pontas deixadas na estrutura por que que elas causam infertilidade se tem alguma coisa a ver com o cortisol liberado pela irritação Eu acredito num processo mecânico simples né você vê se você fizer alguma cirurgia no olho eu faço algumas em bovino por exemplo cassinoma de terceira pálpebra eu faço a recepção cirúrgica eu não dou nem ponto para não deixar fio lá para não ficar ponta irritando né eu acho que é a irritação pura e simples que induz a um processo cicatricial e esse processo cicatricial faz a aderência Tim em relação ao esse a a suturo né o trete né a diferença dela com a cushing tem assim uma pequena né vamos dizer obliquidade em relação a cushing existe assim você acha que existe realmente uma grande diferença e se tivesse um vicirinho cinco zeros aliás quatro né um vicirinho quatro bem disponível você usaria assim ou continuaria com o cutigu acho que a reação tessidual do cutigu realmente é um fator diferencial né já que talvez os outros causem menos reação do caso aí da polimicat 910 né que é o que é o vicirinho se houvesse o vicirinho não tá Cláudio por quê porque o vicirinho você conhece muito bem é um fio excepcional a agulha do vicirinho é uma maravilha o o coeficiente de atrito do vicirinho no tecido é mínimo você puxa um vicirinho assim ele passa que passa passa igual uma faca é isso que eu não quero como um outro que tem um certo coeficiente de 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 friabilidade né então ele raja mas talvez ele seja mais grosso esse coeficiente de fricção vai ser menor né pressão é sobre área vai ser menor eu gostaria de um fio que tivesse absorvível tá multifilamento da espessura da espessura do catibú para substituir realmente o catibú tem a sua vantagem de ser mais agressivo ao tecido entendeu mas em termos de calibre nós não encontramos ainda um substituto a não ser os inabsorvíveis né aí eu me nego a utilizar absorvível não com certeza Tinha esses casos de torção uterina você tem que fazer alguma intervenção tem que fazer às vezes uma histripexia não chega porque a involução é muito rápida não tem essa necessidade a torção uterina na vaca ela é diferente da cadela né a torção uterina na cadela ela é cornual a torção uterina na vaca ela é pré-cervical então quando você faz o diagnóstico da torção uterina na vaca é muito fácil você vê uma vaca em trabalho de parto sem produzir nada né aquela vaca que eu mostrei que estava com pedado a placenta que a gente chama de placenta prévia ela contraiu tanto que só passou a placenta e isso induziu o pessoal a pensar que ela já tinha parido e quando a gente foi ver ela tinha uma torção uterina o que a gente pode fazer a gente pode tentar fazer um rolamento da vaca se a torção uterina for inferior a 90 graus aí a gente consegue né você faz o exame clínico por uma palpação vaginal você dá o diagnóstico da torção uterina pela palpação vaginal a tua mão já gira no sentido da torção para a direita ou para a esquerda e não passa da certa então você já vê se é para o lado direito ou o lado esquerdo se for para o lado direito você bota a vaca deitada em decúbito lateral direito põe uma tábua no flanco dela uma pessoa em cima dessa tábua para fazer pressão em cima do útero uma coisa assim o professor Elias que vive me ligando porque ele sempre confunde com o lado que ele vai ter que colocar a vaca aí você coloca a tábua bota a pessoa em cima e gira a vaca pelas patas para o outro lado entendeu e às vezes distorce se não distorcer vai ter que fazer uma cesariana e depois da cesariana não há necessidade de fazer uma uma esteropexia não entendi ô Tim e esse corticóide referido aí que novidade que é essa não é mais fácil que jogar fazer um é um momento um aumento de texia e acabar já que vamos jogar o aumento ali e acabar com essa história ou será que o aumento também vai causar um pouco de infertilidade mesmo sendo o aumento corticóide realmente necessário tem uma pessoa que perguntou a gente herda e vem dando certo há várias décadas o professor Alme Israel que você foi meu meu orientador ele não abria mão de na sutura do útero colocar um produto para tratar mastite sabe esses vinguentos com mastite essas visnaguinhas mastifinha antibiótico mastifinha essas coisas da vida que tinham antibiótico e corticóide então ele passava ali jogava aquilo em cima da sutura e brincava vaca minha não dá aderência mas nós nunca fizemos um trabalho científico a respeito a gente sabe que ele interfere e atrasa um pouco a fase de proliferação fibroblástica fibroblastia na cicatização então esse atraso eu acho que é bom porque vai inibir bastante em associação com a eliminação de pontos de fricção ali de pontas de fio etc e tal vai ajudar bastante nesse processo e também fica longe né Galo longe a incisão de ovário e cuba ok eu continuo usando Eduardo a Maria Luisa ela pergunta sobre aquela vaca do bezerro que estava se decompondo como se ela teve recuperação ou não não infelizmente não ela teve que ser eutanasiada a Brittany ela pergunta se é comum ter perfuração de rumen no caso de cesárea se isso pode acontecer olha é uma perfuração rumenal ela tem um potencial de contaminação maior do que uma perfuração uterina de uma gestação normal os líquidos alantoridianos e amnióticos não tem tanta capacidade contaminante assim se o bezerro estiver morto e já com certo grau de contaminação aí uma perfuração uterina bem pior do que uma contaminação por fluido rumenal entendeu agora ainda bem que nós temos um ser que é um ruminante que tem uma capacidade de circunscrever esses processos então assim tem esses esses fatores que são relevantes quando você o pessoal aí pega uma vaca que está com timpanismo passa o tocáter às vezes tocáter antigo sujo não é nem o líquido que contamina o próprio tocáter que está sujo e acaba que não dá uma peritonente focal e não dá tanto transtorno ao mesmo momento há um extravasamento às vezes o timpanismo é um timpanismo bolhoso não sai gás e sai aquele conteúdo bolhoso que acaba contaminando e a vaca circunscreve o processo no caso da perfuração do rumen do útero se a gestação for uma gestação normal sem morte fetal os líquidos tanto a miniótica como a landoidiana tem baixa a capacidade de contaminação em relação ao fluido ruminal agora se for um feto morto dematoso a coisa muda de figura ela pergunta também qual seria a incidência de peritonite em caso de cesárea baixa em ruminantes baixa no caso de caprino claro que eu estou pensando numa cesareana conduzida pode ser dentro de uma fazenda dentro de um curral sem problema mas conduzida com os mínimos requisitos de acepsia e anticepsia tem que depilar tem que passar um anticep tem que fazer anestesia tem que usar luva dentro desses parâmetros contando ainda com a capacidade de circunscrever pequenos focos infecciosos dominantes a incidência de peritonite é baixa ela pergunta também professor é referente aos partos gemelários em caprinos se isso gera uma maior demanda de cesáreas não não eu acho que a questão maior aí não é se é gemelar ou às vezes a gente pega aí três fetos não tem muito problema não a espécie tem uma tendência de compartimentalizar o tamanho uma coisa que vaca não faz muito é compartimentalizar o tamanho às vezes os caprinos já fazem então eles nascem menores se não tiver nenhuma alteração de representação posição de postura não há tanto problema não pode acontecer uma deficiência de contração mas aí uma assistência no par com a palpação na atuação eu sou meio grande mas eu tenho umas assistentes aqui perto de mim que trabalham comigo que tem a mãozinha pequena que palve uma cabra ou uma ovelha com uma facilidade tremenda e aí faz parte da nossa a Bruna Marcena pergunta o tempo de duração da cesárea e a posição que o animal se encontra durante o processo pode influenciar na sobrevida pode pode sim é cesariana como eu disse lá no começo ela é uma cirurgia um pouco diferente né eu você quer ver um aluno me matar de raiva eu estou com uma cesariana que eu vou deixar de fazer e ele fica lá escovando a mãozinha contando o que fez na festa não sei o que eu faço não não em cesariana a paciente não espera quem espera é o cirurgião então por exemplo tem que fazer a cesariana numa cadela numa vaca numa égua não sei o que se prepara e fica pronto você está num centro cirúrgico você tem que estar de avental não sei o que você já fica lá nem que você tem que esperar um pouco tá você não pode deixar é a fêmea anestesiada no caso de anestesias gerais muito tempo você vai prejudicar muito no caso dos grandes nem tanto mas quando você já faz uma tranquilização você não está tranquilizando somente a vaca você está reduzindo também o fluxo sanguíneo de umbilical etc e tal então você já está todos os medicamentos que você usa hoje em dia para fazer uma sedação eles ultrapassam a barreira para sentar então você está deprimindo o feto então cesariana e obstetra tem duas coisas tudo desesperado eu a hora que eu vou entrar para uma cesariana o pessoal fala assim já se transformou porque eu quero tudo rápido na mão não tem por favor não tem muito obrigado é me dar isso aqui etc e tal e rápido por quê? porque eu tenho na minha mão a vida de um feto eu tenho que ser rápido depois eu peço até desculpa foi mal conceito mas ali eu tinha que decidir e rápido então cesariana é uma cirurgia que deve ser rápida correndo tudo bem eu tenho vídeos de cesariana com o tempo corrido que nós fizemos aqui 25, 30 minutos incisão de pele retirada e fechamento então não tem essa coisa uma vida inteira fazendo uma cesariana não porque há sofrimento pessoal principalmente depois tinha um caso pessoal fazendo bulldog marcado pessoal fazer bulldog cirurgia de cesárea de bulldog marcado direto e a gente ouve falar isso é uma boa pergunta isso é da modernidade porque eu não sei eu nunca fui um veterinário que que tinha dentro de mim assim uma uma vontade de ficar imitando médico não eu acho que veterinário é veterinário médico é médico existem hoje muita muitos estudos na medicina humana eles trabalham com uma espécie só que sabem muito bem quando é viável ou não uma cesariana com hora marcada uma mulher porém quando a gente vira e fala assim ah uma cadelinha uma cadelinha pode ter filhote do do cachorrinho da esquina do outro se ela cruzar com dois três cães talvez ela tenha filhote de dois cães o tempo de permanência do espermatozório no trato é grande a ovulação não é toda imediata então existe dentro de uma plurípara uma idade diferenciada de fetos então esse negócio de cesariana marcada sem maturação fetal ah não mas a minha bulldog cruzou somente com pulando no dia tal hora tal meu amigo existe um tempo de duração da viabilidade espermática e um tempo de ovulação então não vai ser síncrono a fertilização eu nunca vi na minha vida uma cadela com mais de três ou quatro fetos não entrar em trabalho de fato só vive uma cadela que está congestando um filhote quando ela entra em trabalho de fato ela faz a sua dilatação ela já determinou por meio de hormônio etc a maturação fetal que é a liberação daqueles coticóides etc então assim eu acho um risco muito grande de você não ter a maturação fetal então você faz uma cesareana programada e pode mesmo com os parâmetros que tem ditação ter um ou outro filhote em viagem a não ser que você faça a maturação voltando para vacas quando eu tenho uma vaca por exemplo dentro da escola e o proprietário fala e me autoriza a fazer uma cesareana programada eu vou fazendo o acompanhamento por palpação digital até que haja o encaixe do feto na pélvica então assim é aquela isso significa o seguinte aquela palpação que a tua mão de passar o punho um pouco já está tocando em partes você está aí isso acontece a partir dos 260 270 dias aí sim eu faço a indução com corticoide exógeno corticoide exógeno 20 miligramas de dexametasona induz um parto numa vaca de 72 a 96 horas como eu não quero parto eu vou fazer uma cesareana eu tenho isso para aula eu faço isso e faço uma cesareana em 24 48 horas depois e tenho obtido sempre fetos viáveis com maturação pulmonar evidente e até hoje nenhum veio a óbito né então assim mas eu tomo esse cuidado agora simplesmente marcar uma data e realizar uma cesareana numa cadela que tem todas essas particularidades eu acho um risco como também é bulldog tem 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 paradigmas né bulldog tem que ser feito a cesareana no flan se não arrebenta ponto hoje com qualidade dos fios que nós temos isso é uma coisa de antiga a mente com a qualidade dos fios que nós temos não há necessidade outro paradigma é que bulldog não entra em trabalho de parto outro paradigma já foi quebrado há muito tempo tem vários criadores aí e que as cadelas entram em trabalho de parto normalmente no necessário então tudo depende da atuação competente do médico certinho bora a Ana Lara pergunta qual a relação das técnicas de reprodução IA e FIV com os casos de hidrolantoide as chances aumentam? repete pra mim por favor eu não não entendi ela perguntou se há uma relação entre as técnicas de reprodução inseminação artificial FIV com os casos de hidrolantoide se aumentam as chances sim aumentam eu brinco tem a professora da biotecnologia eu vou brincar com ela agora o pessoal fica querendo brincar de ser deus mas não acerta o tempo certo o que é FIV fertilização em vidro aí você tem um tempo de laboratório aqui fora que você nunca consegue fazer esse tempo ser igual ao que é na natureza então você vê que a incidência de hidrolantoide ele vai aumentando ele aumentou um pouquinho com a inseminação artificial aumentou muito mais com FIV e aumentou duas vezes mais com clone e aí são os processos laboratoriais maiores então assim tudo depende aí dessa interação e dessa parte laboratorial que a gente não consegue mimetizar o que os anexos fetais o desenvolvimento dos anexos fetais estejam iguais então sempre tem um problema nós tínhamos problemas anteriores aí com dizeres muito grandes em FIV que agora já já deu uma boa melhorada a large off-spring já foi melhorada que era alguma coisa laboratorial então a biotecnologia vai crescendo e logicamente vai solucionando essas coisas mas ainda ainda temos esses ensaios que acontecem bom Tinho acho que fechamos por aqui né Eduardo tudo certo queria mais uma vez agradecer demais Tinho sua presença sua generosidade aí com a gente queria agradecer minha equipe aqui né também Eduardo Ariane Natan que está no backstage aqui coletando as perguntas e mais uma vez Tinho é um prazer uma honra espero um dia te receber aqui em Bambuí teve essa questão do bacana aí teve o pessoal veio fazer a pique aqui né o backstage então veio conhecer aqui em Bambuí né pra gente retornar aí ao novo normal vai ser um prazer imenso com certeza vai ser convidado pra vir cá e ir lá né isso muito obrigado Glauco eu que agradeço a todos aí que tem aguentado até agora né e um grande abraço estou à disposição aqui tá bom obrigado obrigado Tim valeu mesmo abraçando Saraia tá bom Obrigado.